Essa é pra vocês Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Vejo que o mundo vira e compra a voz Vamos encarar se preciso for Vou ter sempre a ela encontrar outro alguém E ele que se vira e arrume outro amor Meu tempo é ela o que não tive antes Agora me sinto muito mais amado Confesso que adquirei a felicidade Por essa mulher eu sou apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da vaixão Esse amor pra mim foi como uma flecha Que acertou em cheio o meu coração O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o álbum de fotografia Vejo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Vou ter sempre a ela encontrar outro alguém E ele que se vira e arrume outro amor Vamos encarar Vamos encarar Vamos encarar Obrigado.